E não são só as lojas de roupas, calçados e eletrodomésticos que fazem liquidações agora em janeiro. Para começar o ano com o estoque renovado, os supermercados também derrubaram os preços de alguns produtos. Em algumas lojas, frutas secas e oleaginosas ganharam preços especiais bem abaixo do trabalhado no período de Natal. Em outras, as aves é que entraram em promoção. A diferença de preço pode chegar a R$ 4,00 deste produto. Segundo o presidente da Associação dos Supermercados de Mato Grosso do Sul, os saldões são apenas para eliminar os produtos que restaram das vendas positivas das festas de fim de ano. São poucos itens, então, são itens geralmente perecíveis também, que por ser poucos e perecível, existe uma parceria entre a indústria e o comércio para baixar ainda mais a margem, então é bastante oportuno essa ação. Quem quer, então, ainda sentir o sabor do Natal, pode aproveitar agora? Pode aproveitar, deve aproveitar. Cada rede está fazendo a própria campanha, por isso a orientação ao consumidor é ficar de olho nos saldões. Nesta loja, a promoção mais procurada foi a de queima de estoque dos panetones. Os consumidores puderam levar duas unidades pelo valor de uma. E rapidamente o estoque de panetone foi sendo eliminado. O pessoal leva dois, três, quatro, vai levando, porque vai acabar rapidinho. E levar só dois? Nem pensar. Vou pegar quatro, dois de chocolate e dois de frutas. Aproveitar o soldão? Com certeza. Sempre é bom. A ID esperou passar as festas para sentir o doce sabor do Natal. Agora que eu vou comer o panetone. Ah, porque eu esperei, né? Trabalho aqui na frente, falei, eu fiquei de olho. Aí hoje abaixou e eu vou comer o panetone hoje. Agora que vai sentir o sabor do Natal. Agora. Já pensou? Valeu a pena esperar, né? Tchau, tchau. Obrigado.